E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais uma notícia do Tricolor. Bom galera, quero trazer para vocês que São Paulo define o futuro dos goleiros do Tricolor e também de goleiros que poderiam chegar para estar reforçando a equipe do São Paulo. O Tricolor decidiu encerrar o contrato de Denis agora no final do ano e não continua no time do São Paulo. Ele já foi avisado e o empresário do jogador já está no mercado e procurando uma nova equipe para o jogador. Outro jogador também que deve deixar o Tricolor é o Renan Ribeiro que teve um momento até de boa fase no São Paulo, mas perdeu a titularidade para o goleiro Sidão que vem fazendo uma boa temporada no São Paulo tendo uma boa sequência com o Dorival Júnior e sendo goleiro do Tricolor. Lembrando que o Renan Ribeiro tem contrato com o São Paulo até maio do próximo ano mas deve ser liberado no final da temporada para estar indo para uma nova equipe. Recentemente também surgiu a especulação que o São Paulo já tinha um acordo fechado com o Walter, goleiro reserva do Corinthians, para estar sendo titular da equipe do São Paulo na próxima temporada. Com isso o São Paulo aguardava o encerramento da temporada para anunciar o goleiro na equipe Tricolor. Na última rodada o jogador sendo titular do Corinthians sofreu novamente uma lesão na coxa e surgiu mais as informações que ele terá que passar por uma cirurgia e o São Paulo desistiu da contratação do goleiro Walter do Corinthians. Então o São Paulo volta ao mercado à procura de um outro goleiro nacional. Lembrando também que o São Paulo tinha interesse no Franco Armani do Atlético Nacional para estar assumindo a equipe do Tricolor, mas o São Paulo também desistiu da contratação do jogador por ele ser estrangeiro e o São Paulo quer reduzir essa meta de estrangeiro na equipe. Hoje o São Paulo sofre até com o limite de escalação no brasileiro, que é de cinco jogadores estrangeiros e de vez em quando fica um de fora. Então galera, é uma boa o São Paulo contratar um outro goleiro para estar assumindo a titularidade da equipe Tricolor na próxima temporada. Será que o São Paulo não consegue jogar uma boa temporada com o Sidão no gol e o Lucas Pierre como reserva do Tricolor? Ao ver de nós torcedores aí a necessidade do São Paulo contratar um novo goleiro? Então galera, deixe sua opinião aí nos comentários, se inscreva aí no canal que sempre temos notícia aí do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima!